Vem pra nossa treta, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta e a tua amiga se amarra também Vai ter piro pra tu quicar, sentar, pra pegar e pra botar na boca O DN vai patrocinar, vem que vem É bacana, uau, 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 enquanto tu mamus a mim eu vou metendo pau É bacana, uau, 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 enquanto tu mamus a mim eu vou metendo pau Me bota, me soca, foi o Didi Deni que roucou o meu calaço Me bota, me soca, foi o Didi Deni que roucou o meu calaço Só ramoela, bate nela, dá capa na caragueira Só ramoela, bate nela, dá capa na caragueira Didi Deni, tala, sou de Arnavinha, manda-se Didi Deni, tala, sou de Arnavinha, manda-se Ah, estamos sentindo na quadra, estamos sentindo no cupim Vai descendo o telhinho, descendo o telhinho Ah, estamos sentindo na quadra, estamos sentindo no cupim Vai descendo o telhinho, descendo o telhinho Ah, estamos sentindo na quadra, estamos sentindo no cupim Vem pra nossa treta, mas sabendo que vai ter bagunça coletinha Aquela que tu gosta é a tua amiga se amarra também Vai ter piro pra tu que cacentar, pra pegar e pra botar na boca O Didi Deni vai patrocinar, vem que vem É bacana, uau, uau, uau Enquanto tu mamus a mim, eu vou metendo pau É bacana, uau, uau, uau Enquanto tu mamus a mim, eu vou metendo pau Me bota, me soca Foi o Didi Deni que roncou o meu cala O Didi Deni da lança, o dia 9, eu vou metendo Ah, estamos sentindo na quadra, estamos sentindo no cupim Vai descendo o telhinho, descendo o telhinho Vai descer no KELIM, descer no KELIM Vai descer no KELIM